Para tudo, a gente tá vendo a corrida do ouro dos jogos de simulação. Pessoal, a Paradox se pronunciou sobre o cancelamento de Life by You. E mesmo depois de cancelar Life by You, a Paradox falou que faria outro simulador de vida. Mas, de uma maneira diferente. Ao contrário dos RPGs, a editora vê que os simuladores de vida são uma boa opção pros seus pilares. Olha só, após um período tumultuado, que viu cancelamentos, atrasos, troca de desenvolvedores e alguns lançamentos difíceis, a Paradox Interactive quer retornar ao seu núcleo, concentrando-se no tipo de jogo pelo qual é mais conhecida. RPGs como Bloodlines 2 estão fora, pelo menos depois de ser lançado no próximo ano. Mas, surpreendentemente, os simuladores de vida ainda estão dentro. Mesmo depois dos problemas com Life by You. Life by You, poderemos fazer isso de novo, disse o vice-seo Matias Lyudja. Mas, de uma maneira diferente. Devemos tentar. Deve começar menor. Herrick Furhouse, diretor de criação da Paradox, concorda. Acho que a ideia de fazermos um simulador de vida faz todo sentido. Poderia caber perfeitamente nos pilares. Pode ser uma versão da Paradox do simulador de vida. É uma surpresa, porque o cancelamento de Life by You foi muito severo. Ao contrário de Bloodlines 2, que teve muitas chances nos últimos 5 anos, Life by You passou de adiado indefinidamente pouco antes de ser lançado em acesso antecipado para ser cancelado em apenas um mês. Analisamos todas as opções, disse Lyudja. É por isso que fizemos uma pausa primeiro. Então, acho que um mês e pouco depois, cancelamos. Passamos um mês tentando descobrir como fazemos isso. Quais são as opções? E nós realmente não vimos nenhum. Então, é por isso que acabamos lá. Isso não significa que nunca voltaremos a isso ou faremos algo semelhante. Mas não temos opções que nos permitam fazer isso agora. A imagem que Farhouse pinta é aquela em que havia muitos problemas. Vimos muitos problemas com esse recurso, os gráficos, que essa coisa é falha. Isso não funciona muito bem. Mas o maior problema era que o jogo como um todo não se comparava à concorrência. Eventualmente, acabamos de ver que isso não é, de forma alguma, nenhuma coisa que é realmente melhor. Após o cancelamento, um dos ex-designers da Paradox Tectonic afirmou que Lifebuyuu estava indo bem antes da Paradox atrasá-lo e que a equipe estava superando a sua métrica interna. Lyudja reconhece que pode ser absolutamente verdade que eles atingiram todos os seus alvos internos. Mas que o problema era que o jogo não era competitivo. O grande arrependimento de Lyudja, além do jogo não ser o que a Paradox esperava inicialmente, é que o desenvolvimento não foi interrompido antes. Mas essa é a coisa quando você não está trabalhando dentro do seu núcleo. Também é mais difícil ter uma noção de quando as coisas devem ser feitas ou não. Se virmos a Paradox tentar sua sorte em simuladores de vida novamente, provavelmente não será por um tempo. Uma das coisas que Lyudja reitera ao longo da entrevista é que após o sucesso de jogos como Cities Skylines, Stellaris e Crusader Kings, a empresa passou a assumir maiores oscilações e riscos maiores, fazendo investimentos que careciam de disciplina. E isso vai parar. E embora um simulador de vida possa corresponder aos pilares da Paradox neste momento, quando o principal concorrente é uma série que foi repetida por décadas, apoiada por uma das maiores editoras de jogos, definitivamente parece um risco. Bom, na realidade, se a gente for considerar, vai aparecer um risco sempre. Porque, de fato, The Cime está aí há 20 anos. A EA e a Max estão nominando esse gênero há 20 anos. E eles não vão parar tão cedo. Embora o futuro do Projeto René e do Project Stories de The Cime seja incerto, é neste momento que Paradox, assim como a Crafton, deveriam estar com as suas cartas na manga. Porque se eu tivesse que chutar, eu diria que esse é o período em que... Esse... Agora não, mas talvez o próximo ano, ou os próximos dois anos, vão ser o período em que talvez o The Sims esteja mais desestabilizado. The Sims 4 vai continuar como está sendo, óbvio. Mas o futuro da franquia como um todo, a gente pode dizer que está incerto, embora eles digam que não, né? É... Você pode ver que a Maxis, ela está fortalecendo muitos outros pilares da franquia The Sims. É venda de roupa e acessórios, é filme. Mas o jogo em si, que é a coisa mais importante, ainda está sendo negligenciada. Por mais que as últimas atualizações tenham corrigido muitos problemas, e que a promessa permanece de que eles vão corrigir cada vez mais, eu não acho que vai ter como tirar o The Sims 4 do buraco tão cedo. E se tiver, parabéns para a Maxis. Créditos para a Maxis. Mas acontece que o The Sims 4 é um jogo de The Sims, que diferente dos spin-offs como The Sims Histórias da Vida, The Sims Castaway, ou The Sims Medieval, ou The Herb Sims in the City, ele é um jogo que só leva o nome de The Sims. Claro, leva o nome, as ferramentas de construção e criação de personagem, mas na hora de jogar o jogo, eu não sei, eu não sinto que ainda seja The Sims na hora de jogar, e esse é o maior problema. Então, na minha opinião, eles deveriam ter aproveitado isso. Eu sei, Life by You estava muito longe de ser perfeito, a gente se decepcionava a cada nova quinta ou sexta-feira, quando a gente tinha as novidades, de fato. Ele não estava tendendo as expectativas dos jogos atuais. Se fosse um jogo de 2009, estaria super ok, mas a gente já está em 2024. Mas de uma maneira ou de outra, eu acho que eles deveriam ter uma carta na manga nesse momento, sabe? Eu não sei se esse momento vai se repetir. Quem vai se beneficiar disso, obviamente, vai ser em Zói, mas eu não sei se essa janela de oportunidade vai se abrir novamente nos próximos 5, 6 ou 7 anos. Talvez demore muito mais. E até lá, Paradox vai continuar esperando. Porra, Paradox. Você fez City Skylines quando existia a Sin City, entendeu? Você não ficou esperando, esperando, esperando. Então, se de fato a Paradox tem interesse de colocar um jogo de simulação no mercado, se arrisca, Paradox. Se arrisca. Desde que não seja como um Life by You, né? Life by You, o grande problema, na minha opinião, de Life by You, é justamente o escopo. Ele era um jogo extremamente ambicioso. Isso não é ruim, tá? Isso é bom. Só que isso é ruim quando você gasta mais da metade do tempo só criando sistemas e depois não dá vida pra eles, entendeu? Esse era o grande problema de Life by You. Eu diria que se Life by You tivesse sido lançado em acesso antecipado, a gente precisaria de pelo menos uns 5 anos só pra vir e repaginar todo o jogo, entendeu? Embora os sistemas fossem a coisa mais difícil de fazer, né? Eu também não acho que eles eram tão intuitivos pros novos jogadores. E outra coisa, eles compartilhavam alguns sistemas como se fossem coisas extraordinárias e eram coisas que a gente já conhece no The Sims 3 como criar um estilo. Só que de uma forma muito mais complicada de usar. Então, o que eles poderiam ter feito ali é simplificar. Eles precisariam de pelo menos 5 anos de Life by You pra otimizar o jogo visualmente e simplificar muitos dos processos. E, sei lá, isso só parece meio inviável pra mim. Considerando que você lança um jogo, as pessoas aprendem uma mecânica, depois se muda toda essa mecânica, as pessoas têm que reaprender de novo, entende? Não é muito competitivo. Mas, de uma maneira ou de outra, a Paradox ainda tem algum espaço. Pena que eles não vão fazer nenhum movimento nesse momento, porque pra gente que gosta de jogar simuladores de vida, quanto mais opções a gente tiver, melhor, né, gente? Fala sério. Olha quantos jogos de corrida tem por aí, quantos jogos do estilo GTA tem por aí. Nem todo jogo estilo GTA é GTA, mas muitos jogos funcionam muito bem. E eles são independentes e têm o seu próprio brilho. Acho que o problema da Paradox é tentar competir com The Sims. Eles não deveriam tentar competir com The Sims. Eles deveriam criar o seu primeiro simulador de vida e é isso. Arriscar. Com certeza melhor do que Life by You poderia ficar, né? Mas, bom, eu quero saber a sua opinião. O que você acha disso tudo? Você acha que a Paradox tem cacife potencial pra fazer um jogo de simulação de vida decente? Apesar de tudo que aconteceu com Life by You? Ou não? Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários que eu tô bem curioso pra saber. A gente se vê no nosso próximo vídeo. E um excelente final de semana pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.